Minha mina tá pecando, tá tirando a minha paz Preciso desestressar, não tô aguentando mais Eu já tô cansado disso e vou mudar essa situação Hoje eu quero que se foda eu vou me jogar pro baile Cê pensa que cê vai pra onde, ô seu filho da puta? Eu vou pro baile G5 Deboche Vitor Tavares Eu vou pro baile Ela vê o moleque passando de motão a mil Olha o que ela faz G5 Deboche Os vizinho fica puta enquanto eu soco, ela geme Os vizinho fica puta enquanto eu soco, ela geme E tá aririca, churrada enquanto eu soco, ela geme Se KW tá nas pistas, ele te bota Taca o pente, 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 ele te bota Fode, 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 fode com a novinha perder Mais bruxona de deitar, mais bruxona de deitar Manda pra ela ser filha da... Tchau, tchau.